Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Sobe, sobe! Faltou um aqui, caralho! Sobe, sobe! Sobe, sobe! 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 Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Na volta, vem. Vem, que eu bato pra mim. Vem, vem. Vem, vem, vem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que está acontecendo? Cagou-te! Vai, meu! Estava jogando, Chico, já veio! Vem! 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 Vamos! Vem! Vem! Anda para o campeão! Está bom! Foda! Vem! Vem! Calma! Mais 4! Vem! 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 O . . O que é isso, Zé? O que é isso, Zé? Chuta a beleza, pãe. O que é isso, Zé? O que é isso, Zé? Caralho, caralho. Caralho, caralho. E aí, aí, aí! Oh, tá joia. Oh, tá joia! Não vai não dê nada! Pena! 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 Pena, tá joia! Pena, paga! Vamos falar pra la Baranha do Bernal! Rubinho! Rubinho! Rubinho e gols! Rubinho! Pretação Grandes! Olha a guarda, tchau! Oh, pessoal, acabou. Caralho, José. Desputa que aparelho. Vocês estão a cagar. Vai, vai, vai. Junta! Vai, vai, vai. Não, Fabinho, voa, caralho. Fabinho, põe aqui na boca. Você vai achar. Passa, passa. Vai, vai. Um, Abu, Bruno, ae. Daí. Adas, adas, é trabalho. Adas, adas? Quem por causa muito grande? Adas, adas. O Dom! Adas, é! Adas, vem, adas, é... Bona, adas... Fic! O que é isso? O que é isso? Boa noite! Boa noite! É o meu amigo! Boa noite! Não vai ter uma maréna! Pode que é super! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Mas tudo que não dá falta é ele! Ele tem que tomar para ele! Vamos lá! Aqui é um jogador vai um para trás ao menos! Mas o contrário é lá! Boa noite! Boa noite! Mas o que é só aí? O que é só? Mas ele é o de trás! É o de fora! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!